Música Irmãos e irmãs, pais e bem Vivendo o mês da Bíblia, o mês de setembro São Paulo fala a sua carta a Timóteo Lá no capítulo 3, a sua segunda carta Versículo de 14 a 17 Ele diz Tu porém permanece firme naquilo que aprendeste E criste, sabes de quem aprendeste E desde a infância conheces as Sagradas Escrituras E sabes que elas têm o condão De te proporcionar a sabedoria que conduz a salvação Pela fé em Jesus Cristo Toda a Escritura é inspirada por Deus E o útil para ensinar Para repreender Para corrigir E para formar na justiça Porque ela Por ela O homem de Deus se torna perfeito Capacitado Para toda boa obra São Paulo Escrevendo ao jovem Timóteo Ele enaltece Engrandece O valor O conteúdo Das Sagradas Escrituras Para a nossa vida A importância dela A força que ela Nos dá para enfrentar O nosso trabalho de evangelização Os nossos problemas As nossas interrogações As nossas inquietudes E tudo que a vida No dia a dia nos traz Para enfrentar Vivendo o mês da Bíblia É preciso Uma intimidade maior com a palavra de Deus É preciso entendê-la É preciso Se aproximar da palavra de Deus com o coração Não com a nossa humana inteligência Aqueles que se aproximam da palavra de Deus Com a humana inteligência Corre o risco de não entendê-la E nem absorver a mensagem divina Que ela nos transmite A palavra de Deus Como diz São Paulo a Timóteo Nos fala que Ela é sagrada Por excelência Ela é Escritura sagrada Ela nos conduz a salvação Ela nos prepara Para Um bom trabalho Então isso significa Que a palavra de Deus Ela é Fonte de tudo De bom Que o ser humano Pode receber Como também É fonte de sabedoria Para entender Tudo aquilo de ruim Que o mundo Que o dia a dia Oferece Uma historinha Nos chama Nos chama A refletir também É nossa postura Diante do fato Que determinará o resultado O proprietário O proprietário de uma fábrica De sapatos Estava A contratar Um vendedor Havia dois candidatos Para a vaga E querendo escolher O mais adequado Para o cargo Resolveu fazer um teste Um teste com eles Dois Chamou um dos candidatos E enviou A uma cidade distante Para vender sapatos Ao chegar lá O rapaz Constatou que naquele lugar Ninguém usava sapatos As pessoas estavam Acostumadas A andar descalços Descalços O vendedor retornou E disse ao chefe Infelizmente O senhor me mandou Ao lugar errado Pois nessa cidade Ninguém usa sapatos E por isso Não pude vender nada Então o proprietário Enviou O outro candidato Ao mesmo local E quando ele retornou Disse ao chefe O senhor me mandou Ao lugar certo Ninguém naquele local Tinha sequer um par De calçados E então pude vender Sapatos Para todo mundo Foi uma grande venda Uma mesma situação Pode trazer resultados Excelentes Ou desastrosos Dependendo apenas De como você A encara A mesma situação Que para um Foi motivo de fracasso Para outro Foi motivo de sucesso E você Você Que faz Das situações De sua vida Motivo de fracasso Ou de sucesso Saiba Saiba tirar Profeito Proveito Das oportunidades Que se apresentam Em sua vida Olhando com otimismo Os problemas E transformando-os Em soluções Irmãos Essa pequena história Serve como reflexão Depende Depende de como nós Sapatos Em um determinado local É a nossa prática É a nossa prática Cada um conhece A palavra de Deus Até o demônio Conhecia a palavra de Deus Mas não praticava Alguns conhecem Mas não praticam Então ela Não faz muito efeito Na vida dessas pessoas Outros A conhecem E praticam O importante Não é somente Conhecer a palavra de Deus Como o próprio Jesus falou É conhecer E colocar em prática Daí Vem os frutos Para entender O que a vida Nos oferece Para entender Tudo aquilo Que nós Dentro da nossa igreja Enfrentamos A palavra de Deus É a luz Para os nossos caminhos Para os nossos passos Mas ela é também Força para enfrentar Cada problema da vida O catecismo Na igreja católica Ele nos fala Lá no Parágrafo 109 Na sagrada escritura Deus fala ao homem A maneira dos homens Para bem interpretar A escritura É preciso portanto Estar atento Aquilo que os autores Humanos Quiseram realmente Afirmar E também Estar atento Aquilo que Deus Quis manifestar Pelas palavras De Deus São as duas situações Que a palavra de Deus Neste mês de setembro Seja força Para os nossos problemas Para as nossas dificuldades Que seja realmente Seja realmente o refúgio Para os momentos difíceis Da nossa vida Depende da maneira Como nós A interpretamos Que a maneira certa É pelo catecismo Da igreja católica É pela luz do divino Espírito Santo Depende Daquilo Que nós Realmente estudamos E levamos a sério Não é só ler É preciso ler Entender E praticar Paz e bem Para você Nas horas de Deus Amém 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 Amém